Olá pessoal, meu nome é Renato Martins, eu sou pós-doutor em ortodontia e eu queria mostrar para vocês o nosso alicate de recorte de alinhadores para elásticos. Esse alicate ele serve para a gente poder encaixar algum elástico no alinhador, então ele tem um formato como se fosse uma vírgula e a gente pode utilizá-lo na região anterior para encaixar o elástico de maneira angulada aqui na região do canino ou do pré-molar, aonde você quiser. Ele faz um corte limpo e sem rebarba para que você possa utilizar o seu elástico, então aqui na região anterior. Ele também pode ser utilizado na região posterior e inferior. Para utilizá-lo na região posterior, para encaixar algum elástico, por exemplo, você pode vir aqui até o seu primeiro molar ou segundo molar ou região de pré-molar e de acordo com o vetor da força que você vai utilizar, encaixar ele aqui mais ou menos no ângulo de 45 graus e fazer o corte adequado, conforme a gente está mostrando aqui. E aí 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 E aí